O Divino está no Superbarão e vai falar da campanha Natal pra Todos aqui da Record Goiás. Divino, inclusive, esse ponto onde você está também funciona como unidade de coleta, né? Boa tarde pra você. Exatamente, Oluares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligadinho aí no Balanço Geral. Tamo aqui na unidade da 4ª Radial do Superbarão e pensa nos Hortifruti Bonito, viu menino? Minha dica é pra quem é cliente aqui do supermercado. Se você vem aqui fazer suas compras e tem lá na lista, sei lá, 3 pacotes de feijão, pega mais um pacotinho, porque aí você passa no caixa e depois vem cá e faz sua doação pra campanha Natal pra Todos. Tenho certeza que não vai pesar no seu bolso, até porque os preços aqui são especialíssimos e vai fazer uma grande diferença na vida de uma família carente. Ou então, você que já fez as compras do mês, já tá com a dispensa cheia, pega lá um litro de óleo, pega um pacote de arroz. O importante é ajudar, o importante é doar, né, Iago Oliveira, gerente de marketing do Superbarão. Boa tarde. É isso aí, já tem toda a facilidade, né? Já tá aqui no supermercado, é só pegar agora um alimento e fazer a doação. E a gente tá com uma ação pra crianças também. Quem vier aqui na loja vai poder doar um alimento e a criança vai poder brincar nos nossos brinquedos. A gente tá vendo, Oluares, tem horas que esse menino tá pulando ali, ó. Esse menino daqui a pouco vai passar lá, pode lá, porque o bichinho pula alto, viu? Ó, então, são 24 unidades do Superbarão, pode doar em qualquer um, Iago. Exatamente, são 24 lojas, uma sempre perto de todo mundo aí, é só passar em uma das nossas lojas e fazer a doação. Arroz, feijão, óleo, alimentos não perecíveis. Exato, todos os itens de cesta básica, né? E aquela pessoa que tá com dinheiro em a mais, pode comprar inclusive uma cesta já pronta e colocar aqui. Exatamente, a gente deixou até uma pronta aqui, se o pessoal quiser já doar a cesta completa, a gente já deixou preparado. Superbarão, acredito, que tá orgulhoso de fazer parte dessa campanha, né, Iago? Todos os parceiros da Record unidos, de mãos dadas, pra fazer o Natal de muitas famílias carentes mais felizes. Exato, a gente sempre apoia, né? A gente tá sempre junto com a TV Record nessa ação, pra poder gerar essa corrente de solidariedade e do bem, né? Ó, tem Superbarão em Goiânia, em Umas, onde mais? Goiânia, em Umas, Jaraguá, Trindade, Senador Caneda, Aparecida de Goiânia, tem sempre um bem pertinho. Até dia 13, então, a pessoa pode vir, trazer seu alimento, fazer sua doação, depois tudo isso vai ser levado pro Sesc Mesa Brasil, e aí sim, vai ser distribuído, vão ser distribuídos todos esses alimentos pras famílias que mais precisam. Isso aí, exatamente, a gente tá realmente apoiando e levando esse alimento pra quem tá precisando nesse momento agora de fim de ano. Iago, então, deixa o recado pra quem ainda não fez a boa ação do ano, a gente sabe que no final do ano a pessoa fica com o coração mais mole, fica mais solidária, quer agradecer o ano abençoado que teve, a oportunidade de fazer o bem é agora, é muito fácil. Exato, todo mundo sensibilizado, vamos todo mundo se unir nessa corrente de bem e de solidariedade, pra poder fazer essa ação ainda maior do que ela é. Iago Oliveira, gerente de marketing do Super Barão, muito obrigado pela entrevista, e ó, Natal pra todos, hein? Vem participar, já são 10 anos de campanha, 10 anos fazendo a felicidade de muitas famílias goianas. Com você, Oloares. Obrigado, Divino, pois é, você pode deixar sua doação em qualquer unidade do Super Barão, tem outros parceiros aí, ó. Olha, o Super Barão tem aí Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianira, Inhumas, Jaraguá, pode aproveitar aí, né, deixar sua doação aí mesmo nas unidades aí também, né? Então, fica aí a dica pra você que quer participar, contribuir com essa campanha.